Preciso te falar uma coisa baixinha, tô na mesma pausa, eu não tô com esse calor, é, tô na mesma pausa, eu não tô com esse calor, desculpa! Samonstra, desequilibrada e matura! Eu e potinho, gente! Toma essa aguinha aqui, mamãe, vai acalmar! É, vamos tirar o cochilinho! Oi gente, mais uma vez parabéns pela segunda temporada, gostei bastante do que eu pude ver! E aí a gente vê essa busca pelo amadurecimento, a gente vê que isso é algo que vocês estão muito, tanto o Dodói quanto a Samanta, eles estão buscando provar que eles são maduros o suficiente. E uma cena que eu gostei bastante é da reunião de pais. E aí eu queria ver a opinião de vocês, até que ponto vocês acham que esse amadurecimento, a cobrança pelo amadurecimento pode prisionar? Porque a partir daquele discurso da Samanta, parece que na verdade ela foi muito madura, porque ela deu pais... Você não é a primeira que fala isso, né? Interessante isso! É ótimo! Pra aqueles pais que estavam na reunião! Na verdade, essa coisa da lógica própria, que a gente fala sempre da Samanta, eu acho que sempre legitima um pouco ela, dentro dessa loucura que ela tem, ou seja, dessa não convenção social, porque ela vai furando o que se espera, todos os formatos... O que a gente falou hoje, perdão, que ela faz tudo aquilo que todo mundo quer fazer e não tem coragem. Exatamente! E que não tem coragem! Então eu acho que a Samanta tem... Por isso que isso agradou muito na primeira temporada, pelo menos a gente ouvia muito isso, dessa coisa não politicamente correta, mas acho que vai além do politicamente não correto ou correto, Que é o que você falou, que é talvez uma personalidade muito própria, um jeito de ver as coisas muito particular que ela tem, e que acaba pra alguns até parecendo maduro, e pra ela agora é provar que ela é sim uma mulher e uma mãe madura. O que que a gente pode esperar com a chegada da Zezé nessa série, e como que vocês enxergam essas diferentes formas de maternar, assim? Ou se a série quer desmistificar isso, mostrar que toda é só uma relação saudável? Eu acho que a série até tenta! É saudável, mas por exemplo, ela é uma mãe... materna... É, tá vendo? Na lógica dela, é! Ela cria os meninos, os meninos mesmo falam, você nunca foi na reunião! É a gente sempre que vai! Mas ela acredita ser! Do mesmo jeito, a Socorro, que é a sogra louca, ela perturba, vigia, controla a família toda, principalmente o Dodói, mas ela acha isso ser maternal. Ela é muito... confunde amor com controle, entendeu? Elas vão ter alguns embates, né? As duas... Um duelo feminino muito forte, e eu acho que ainda no que você falou, tem uma coisa que... é a forma que elas acreditam que são boas mães. E com isso você tira um pouco o julgamento, né? Que isso é uma coisa que eu acho muito legal da série, desde a primeira temporada, você não ficar na prateleira do julgamento do que acerta errado. Elas têm uma forma de ser mãe, assim como o Dodói ser pai, né? Aliás, a comicidade sai daí também, né? A gente conhece gente que faz coisas horríveis e fala, eu sou uma boa mãe, eu sou uma ótima mãe. Eu vou adorar conhecer a escola dos meus filhos por dentro. Sim, 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 porque nunca conheceu! Ao contrário do que essas idiotas dizem, eu cresci. Quem foi que pagou a obra dessa casa aqui sozinha? Hum? Eu! Com dinheiro do meu trabalho honesto, entendeu? Vendendo cerveja, eliminando criança, casando na TV, mas isso ninguém quer falar! Há 35 anos igual, vou provar pro mundo que eu sou uma mulher madura que cresceu. Agora a minha arte fala por mim, meu querido. Como dizem por aí, né, Samanta? Em terra de barata, quem é rato é rei. Ninguém diz isso, mas sim.